E a cliente que levou essa passarela gigantesca pra fazer um ensaio da filha dela. E vocês conseguem imaginar qual vai ser o tema? É um filme clássico muito famoso, que se chama O Mágico de Oz. E olha a minha modelo aí, já preparada pra fazer as fotos. Essa passarela pra simbolizar o caminho feito de tijolos de ouro. E eu fiz em dois lugares, depois vou escolher qual que ficou melhor. Aqui, minha filha, enquanto o povo trabalhava lá atrás, ó, eu tava aqui fofocando com a Liz. Mas bora que já deu o horário de serviço. E é a hora das modelos fazerem as fotos. Agora veja o resultado de como que ficou, comente o que você achou e me diga. Você faria um ensaio inspirado em qual filme?